Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Srs. Secretaria de Estado, Permita-me só que eu recorde o seguinte. Primeiro, os portugueses não deram maioria absoluta ao Partido Socialista. Não sei se é essa perceção. Votaram no Partido Socialista cerca de 36% dos portugueses. O que significa que 64% dos portugueses não se reveem no programa eleitoral que o Partido Socialista apresentou. E manda a humildade que respeite a vontade do Parlamento. E isso significa que se o Parlamento maioritariamente tiver uma opção diferente não está a fazer nada contra os portugueses. Está, sim, a fazer vingar uma posição maioritária que os portugueses desejam ver. Essa é a primeira nota. Segunda, nós somos a favor, sim, da redução do preço da energia. E somos a favor da redução do preço da energia para todos, incluindo a classe média que tão mal tratada tem sido por este Governo. E é por isso que nós fazemos esta proposta porque consideramos justa. E, já agora, é muito mais responsável fazê-la hoje e apresentando contrapartidas do que durante o processo de ajustamento em que o seu colega Secretário de Estado da Energia apresentava projetos de resolução a defender a redução do IVA da eletricidade, acompanhado pelo Sr. Ministro Eduardo Cabrita. E, já agora, Sr. Secretário de Estado, permita ainda que lhe diga. Nós não propomos a redução dos consumos intermédios. Nós propomos que cresçam, que cresçam a 2%, ou seja, acima da inflação prevista. E, se quiser fazer uma média, ponha os serviços de saúde a crescer os 2,9% que os senhores pretendem e os restantes a crescer ao nível da inflação. E, mesmo assim, fica com a média de 2% que nós estamos a propor. Portanto, sem afetar o Serviço Nacional de Saúde. E, finalmente, a nossa proposta não toca no saldo orçamental de 0,2% que é apresentado. Portanto, Sr. Secretário de Estado, resta frisar o seguinte. Nós estamos a propor a descida do IVA em 2020. Nos seus 9 minutos de intervenção, uma coisa ficou clara. É que os senhores têm zero inscrito no orçamento para este efeito. E que, portanto, não pretendem aplicar esta medida durante o ano de 2020. O que significa que estão a enganar os portugueses. Mas nós queremos, e estamos empenhados até ao último minuto, nesta Casa a reduzir, já em 2020, o IVA da eletricidade para as famílias portuguesas. E vamos fazê-lo com o apoio de todos os deputados que quiserem estar ao lado dos portugueses e não propriamente em jogos político-partidários. Muito obrigado.